Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, atendendo a pedidos, vamos ao Mundial de Clubes. Tudo bem, produtor? Tudo certo. O produtor que criou esse Mundial de Clubes, ele não existe no FIFA, mas tem lá umas opções, né? Como é que você fez, produtor, para montar essa competição aí? É, então, eu fui no modo torneio do FIFA, já está lá disponível para quem quiser fazer. E aí você vai botar as configurações, né? Quatro times, escolher os times que vão jogar, o estilo da competição, aí dá para personalizar, que nem colocar a taça, a sede da final. Essa taça que a gente vai disputar foi você que escolheu, você que montou. Exatamente. Muito bem, aí as chaves da semifinal, olha ele aí, o Barcelona no nosso caminho de novo. O Tigres, mas antes tem o Al-Ilao da Arábia Saudita, enquanto o produtor vai montando o time, aliás, pode pôr o Alisson no banco, viu, produtor? O Yuri Alberto não renovou o contrato, então eu não vou colocar ele no time, não. Vamos montando aí, enquanto isso eu vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores, com a gente Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Informações no telefone 13997040944, também no Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Procure lá se você estiver com dor, fisioterapia neste momento, muito importante. Com a gente também a Ótica Gabes, em Santos, na Avenida Afonso Pena, 180, perto do Canal 4 da Praça Palmares. Atendimento ainda em horário reduzido, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde, aos sábados, das 10 da manhã às 3 da tarde. Nas redes sociais, arroba Ótica Gabes, no telefone 1333271557. Com a gente também a Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. Informações no 1330201877, também no isatecinformatica.com.br. Procure ainda nas redes sociais. Muito bem, produtor, essa parte chata aí a gente já pode acabar. Vou dar uma bicuda, pronto, acabou. Vamos nessa, o jogo lá na Arábia Saudita, é isso? O Mundial de Clubes sendo disputado, esse é o Mundial de Clubes em 2021, né? Porque 2020 não vai ter, meus caros. Lamento informar, mas não vai ter. É, só ainda não é com o formato novo, né, que vai ter. Vai adiar tudo, tudo está sendo adiado, né? E aí, com a presença do torcedor por lá, certamente já teremos encontrado a vacina. E aí a nossa vida estará muito mais fácil. King Abdullah Sport City, é o nome do estádio. E nós vamos nessa. É, na verdade é o estádio da final, né? Opa, ficar de olho no Gomes, hein? Já tem 34 anos, caramba. 1,84m, 77kg. Eles têm outros bons nomes, né? Tem o Cuejar, que era do Flamengo, o Jovinco. Ah, o Jovinco está lá, né? Está. Caramba, eu não vou mostrar o nosso destaque? Pelo visto, não. Ah, é aquele fair play antes da partida. Aí, eu sou o Teudo Marinho. Enjoy the game. Vamos nessa. Vou enjoyar se eu ganhar. Mas, peraí, vamos tirar aqui o treinador. Esse modo inútil. A minha crítica ao FIFA. Aliás, pelo preço que vão fazer aí o FIFA 21, podiam tirar essa coisa chata. Ah, tudo bem. Ah. Vamos lá. Para cima deles, Santos. Lá vem o time dos caras. E eu correndo igual um tonto ali no lugar errado. Boa. Oh. Eita, o Pará deu o bote no nada ali. Começamos mal, hein? Olha o Pará. Olha o Pará. Sim, não. Vamos nessa. Aquele toque de bola que o professor Gesualdo gosta. Aquela tranquilidade total. Quero ver você aqueles Paranauê, produtor. Vamos ver. Ih, não teve Paranauê. Tentei, né? Lá vai ele. Eduardo Sacha. Aquela bola esticada para o Marinho na ponta direita. Ajudal come. Cruza. Aquela bola tocada para trás, Brasil. Quase. Estamos chegando. Já chegamos. Damos aquela assustada nos caras. Vai ter quibe para cima da gente, não. Nem esfirra. Caramba. Lá vem os homens. Segura. Sai, garçom. Isso, garoto. Uh, olha. O cara esticou o pernão ali. Se passa. Nós já fizemos um jogo uma vez contra esse time, né? Foi duro. Mas nós ganhamos o amistoso. Lá vai. Sacha. Põe na frente. Olha lá o produtor. Vai empatar o jogo. Olha lá, 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 lá. Bateu. Vai, Sotero. O Santos empatou o produtor. Cacilda. Está vendo? Vamos para cima dos caras. Sobrou para o baixinho. Ele foi lá e pimba. Um a um. Está bravo ali o goleiro? Está reclamando do quê? Confira comigo no replay. Você acha uma bomba? O goleiro foi bem, ô Sotero. No lugar certo, na hora certa. Um a um aqui no Mundial de Clubes. Temos que só ficar esperto na defesa. Porque a defesa é o seguinte. Os caras tocam bem a bola. Mano, é um time intransponível. Não, é o arraul, arraul. Arraul. Tirei, tirei. Tirei de novo. Tirei outra vez. Tirou você. Opa. Olha que contra-ataque mortífero. Vai, Felipe Dionanta. Se consagra. Vai, garoto. Quase, Brasil. Que jogada. Foi por pouco, hein? Acho que deu uma beliscada na trave ali. Não sei não, viu? Sobe, Jobs. Opa, foi mal ali, juiz. Você viu, produtor? Eu vi. Ah, o FIFA tem que marcar essas coisas. Está louco. O cara mete o patão na bola. Olha, foi bem ali o Lucas Veríssimo, hein? Fechou. Olha, o pessoal pagando 20 mil euros para ver o jogo ali, a torcida do Santos. Boa. Everson. Ah, meu Deus. Everson. O que eu fiz? Olha o solteiro do Marcão dentro da área. Meu Deus do céu. Baixinho ali vai tirar de cabeça, será? Vamos ter que melhorar, hein, produtor, para se a gente chegar na final, hein? Parece ser difícil. Estamos tomando o maior canseiro do Au e Lau. Ah, ele deu falta. Pô, esse juiz é até cheio de querer arrumar a graça, hein? Cuidado. Everson. Falta para a gente, ele não marca. Tiro de meta, garoto. Isso. Torcida do Santos está apreensiva. Toca aqui na tranquilidade, boa. Vai, seu Teodinho. Aquela jogada clássica que está funcionando. Ui, caramba. Eu tinha armado o chute. Aí deu aquela passada indevida. Boa, produtor. Vai, Sancho. Para cima dele. Isso. Não se atendo, não se atendo. Estou tentando me desvencilhar desse camarada aí. Uh. Boa. Chuta. Ah, isso foi muito para frente agora. Tá bom, já chegamos. Se os caras acham que a gente fica só na defesa ali, na retranca, vão vir para cima o tempo todo. Aquele toque de bola tranquilo. Olha. O que é isso, Brasil? Olha só. Eu estava passando, produtor. Chegamos bonito. Olha só. Melhoramos no final do primeiro tempo. Três minutos. É isso aí, meu amigo. Três minutos. Chato, hein? Aquele toque de bola. Olha que bela bola. Faz um gol, Brasil. Não deu pênalti? Não. É o primeiro tempo. Que zé mané. Bom, vamos lá, produtor. Vamos direto às estatísticas. O outro jogo 0x0. 0x0 por lá? É ao mesmo tempo o jogo? É. Hum. Bom, vamos lá. Finalização. Chutamos mais, ó. Só que tivemos menos posse de bola. É. O time dos caras está... Bem, a gente chegou mais, pelo menos. É. Vamos nessa. Vamos nessa. Se empatar é prorrogação, é isso? Ou é pênalti? É. É prorrogação. Quer dizer, eu acredito que seja, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Bater pênalti nesse FIFA novo... É... Novo, no... Mas, né? FIFA mais recente, digamos assim. É meio chato. É. Tempo e pronto. Não estou mais impedido. Olha a bola. É um negócio muito cheio de detalhes, bater pênalti nesse jogo. Tá louco. Calma, o Soteudo não sai com a bola. Hum. Eita, é aquele carrinho ali, hein? Aquele carrinho amigo, né? Sempre... Vai, produtor. Ele é seu. Põe o Gomes no bolso, hein? Vai, Everson. Aquela sua qualidade. Ux, Maria. Quase que ele faz besteira. Passei. Boa. Ai, passei do ponto. Mas deu certo. Ah, foi isso. Eu perdi a passada ali do cruzamento. Boa, produtor. Pituca. Ah, caramba. O que que aconteceu? O passo foi muito fraco. Ai, ele não chegou direito na bola. Vai parar. Pega ele. Boa. Vamos tirar, hein? Ó, o ATEF entrou, hein? É. Poderoso ATEF. Eita. Calma, Everson. Tá de boiça. Aquele lançamento... A bola é sempre no soteodinho. Eita. Vai, Pituca. Aperta aí. Essa aí é nossa, hein, Brasil? Só cruzar. Nossa, tava muito na frente. Caramba, o Pará tava saindo por quê aqui? Não entendi nada. Ah, doceão. Nós precisamos encaixar uma bolinha. Opa. Precisamos encaixar uma bolinha, um contra-ataque ali. Aí depois é só segurar. Vambora, vambora, vambora. Botei muito na frente ali. Ah. 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 Ai, meu Deus, seu Deus, era sua. Ah, eu tava apertando pra apertar o cara e eu acabei apertando, e aí a bola, eu não esperava que ela viesse pra mim, acabei apertando pra passar. Vai, Sasha. Cacilda, Brasil, na trave. Meu Deus do céu, não é possível. Jesus, amado, quase nosso gol. Taca, taca, taca. Tô tentando. Boa. Ai, caramba. Esse último toquinho aqui é um negócio terrível. Só tenho de novo. Boa. Tô aqui de volta. Tô tentando. Ó, bela troca de passe, hein? Vai pra dentro, produtor, dá no gol. Boa. Ah. De novo, hein? Vai que foi alguma mudança? Não sei. Tá precisando? Acho que não. Tem que ficar de olho só, que é uma questão física, né? Como é que faz isso? Ué. Vamos ver. Quem que tá cansadão aí? Ah, o Jobson parece bem cansado. Tá vendo a barrinha ali embaixo dele? Você acha que é bom pôr o Alisson? É. Então põe o Alisson. O Alisson pra dar um... Um lugar. O Alisson... Quer tirar o Satcho por o Caio Jorge? Pode ser. O jovem descansado, jogar dez minutinhos. Vamos nessa. Tá bom. Vamos lá. Apesar de que o Satcho tinha posto aquela bola na trave, né? É, mas é uma questão, eu acho, de que ele realmente tá meio cansado. Até pra evitar alguma lesão pro próximo jogo, né? Boa, Sancho. Pô, esse jogo não gosta muito das nossas tabelinhas, né? Aperta aí. Aquele carrinho ali do nada. Vai cair o Jorge. Chuta, chuta. Tô tentando. Botou muito na frente. Ah, o cara tava em cima, né? Vai, Alisson. Dá aquela chegada nele. Ah, aquele carrinho ali do nada é que não é. Vai ver isso, mas é tua. Boa, garoto. Era o Antônio. Tá bom, não tem problema. Dá. Sacola, viu? Veio pra prorrogação. Pô, juiz. Bom, pelo menos trocamos dois, né? Tem mais um pra... Necessidade aí. O Barcelona gosta só de 1x0? É, acho que foi. Vamos nessa prorrogação. Haja coração, amigo. Boa. Boa. Hum. Carrilho? Quem é esse carrilho? Ah, esse cara jogou na Inglaterra, jogou no Benfica, né? Conhecido. Hum. Ai. Ainda bem que não é gol de ouro, hein? Senão nós estávamos na roça. Começa de novo, está apertado. Boa. Hum. Tu não gosta dos meus carrinhos, né, produtor? Não, tu se jogou no nada ali. É agora, hein? Vamos que vamos. Ó. Ah. O time está cansado. Pedido, Brasil. Isso. Quem que está cansado? Todo mundo. O solteiro não está cansado nunca. Ele vai fazer o gol com você agora. Tenho certeza. Se cruzar também é melhor. Ah. Estou falando, os caras já estão tudo cansados. Pô, cansado? É. Mundial de clubes, aí não tem canseira, não. Está com... Está o jogo da vida. Ah. É nosso, hein, Brasil. Vamos lá. Ah, sai daí, meu. Ainda bem que acabou o primeiro tempo. Acabou lá? Então, acabou. E agora, produtor? Vamos fazer aquela jogada com calma, com tranquilidade. Vai, cara, Jorge. Ah. Vamos. Caramba, o time dos caras está dando umas bicudas para o espaço sideral. Vai no fundo e cruza. Ah. Está dando muito certo, não, isso aí, viu? É. Quando a gente pôs a bola no chão, foi melhor. Olha. O problema é que os caras, eles estão muito cansados para... Eita. Mas o time dos outros estão cansados também, velho. Ah, mas eles estão muito menos que a gente. Taca. É, o Sanches não dá para fazer essa jogada na ponta. Olha que bola. Faz o gol. Faz o gol. Meu Deus do céu, não é possível. Ah. Ah, Jesus. Olha. Soteudo de cabeça. Meu Deus do céu, não é possível. Pô, não quero ir para os pênaltis. Sai, Evers. Sai, Evers. Vai, Evers. Ai, meu Deus. Vai no meio aqui, no meio aqui. Ah, não cruza, não cruza. É, eu estava tentando colocar a bola mais baixa, né? Ah, era só tocar no meio. Toca, toca. Ah, difícil dominar a bola ali. Vai para o pênalti, galera. Não tem mais progação. Ai, meu Deus do céu. Vamos bater pênalti. Agora vai ser o Everson, hein? Pô, mas nós tivemos muita chance. Bom, programa aí quem vai bater, produtor. Acho que está bom assim. Seixas, Caio Jorge, Soteudo, Marinho, Alisson. Não, Alisson. Ou Pituca. Lugar do Alisson. Pituca bate mal, cara. Bate mal? Bate também. Vamos lá. Vamos lá. Quem que... Eu sou o goleiro primeiro? Ele vai bater... Nossa, fui certinho, hein? Ele que bateu bem. Espera aí. Você não precisa tirar quando é contra o computador. Vai, produtor. Valeu, produtor. Boa. Muito bem. Tudo igual, hein? Não precisa tirar o... Vou pegar, vou pegar. É minha. Meu Deus. Põe, aperta aqui, aperta aqui pra botar de novo. Viu? Aí fica mais fácil. Contra o computador, não tem problema. A CIL da coordenação motora aqui passou longe, hein? Ah. Falando? Não, mas ele não vê. Ah. Eu sei, mas é ruim ficar controlando isso aí. Sei lá. Bagulho bizarro. Bom, tem que pegar esse pênalti agora, né? Senão a vaca não tem um chifre. Ele perdeu. Quer bater? Ah, tudo bem. Melhor você bater. Senão... Ah, empatamos, né? Ganhamos. Ah, ganhamos? Ganhamos. Ah, muito bem. Pensei que tinha empatado. Ah, é. Tá bom. Ainda bem que eu deixei você bater, né? Sou meio nocego com esse bagulho de bater pênalti, ó. Passamos pelo ao e lau no sufoco, nos pênaltis, produtor. Ó a pituca. Eu ia perder até as contas, rapaz. Que coisa. A gente jogou razoavelmente bem, né? Pusamos a bola na traseira. Ah, melhor que ele. É. Chutamos mais, né? Exatamente. Bom, já deu para notar que se a gente teve essa dificuldade monstruosa contra o ao e lau, contra o Barcelona na final, vai ser um Deus nos acuda. Ou meter uns cinco zagueiros para o... Ah, não. Quem fez isso a última vez? Melhor em campo foi o Soteudo. Soteudo. Ah, ganhou a bola de ouro. Bom, então é isso, né? Ficamos por aqui com o nosso jogo do FIFA, semifinal do Mundial de Clubes. Em breve voltaremos com a grande decisão. Valeu, produtor. Um abraço, hein? Um abraço. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e fique no aguardo. Olha lá, Santos vence em disputa de pênaltis dramática. Daqui a pouco, logo, logo, tem Santos e Barcelona, a revanche no Mundial de Clubes. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.